Olha, na cidade de Bacabal, furto e assaltos de motocicleta têm sido constantes aqui em nossa cidade. Uma falta de segurança por parte do cidadão que trabalha e paga o seu objeto com tanto sacrifício. Nós estamos aqui na Delegacia Regional da cidade de Bacabal para trazer mais um relato de mais uma vítima que estacionou, colocou a sua motocicleta na porta da sua residência e ao olhar, logo em seguida, já não estava mais no local. A gente vai trazer para você o relato dessa vítima que vai fazer um apelo para a sociedade bacabalense para que a sua moto possa ser recuperada, já que a mesma recentemente foi comprada e ele utiliza para que ele possa trabalhar e sustentar a sua família. Veja. Eu estava trabalhando quando eu disse, esse cara vai botar o carro em cima da moto. Quando eu for olhar a moto, a moto não estava. Só aí que eu percebi que a moto não estava mais lá, que foi roubada. Foi a hora que eu desci lá do telhado e fui olhar. Só que o rapaz que entrega a lanche lá para nós, ele disse que chegou lá duas horas, a moto não estava mais lá. Mas o horário que eu fui perceber foi por volta de 5h30 para 5h40. É costume você deixar a moto lá? Todo dia. Estacionada na calçada? Todo dia deixar a moto lá. Qual era a motocicleta lá? Uma fã 160. Qual era a cor dela? Preto. A placa é PSN5D41. Ela tem alguma característica, um adesivo, um amassadozinho? Não. Se a pessoa ver, já vai saber que é a sua. Não, está normal ela. Essa não está aqui. Ninguém deu informação para o senhor? Se viu alguém próximo? Alguém em atitude suspeita? Nada? O horário meu que eu percebi que a moto tinha sido roubada foi quando o caminhão do cara que trabalha nos correios chegou. O horário foi que eu percebi que a moto tinha sido roubada. Antes disso, não. É a moto que você utiliza para trabalhar? Todo dia. Eu vou para o serviço com ela. Na verdade, essa moto, estou com dois meses. Eu ia fazer dois meses sem cumprir ela. Fazer dois meses sem cumprir essa moto aí. Isso é complicado. O trabalhador, o seu ambiente de serviço e os malas vão e faz isso. É complicado porque você trabalha sua. E eu como trabalho de pedreiro, sabe que quem trabalha de pedreiro sua. O sol quente que só. E a pessoa faz na corda desse. É complicado no dia a dia de ir para a cabra. Porque você trabalha para ter um objetivo de comprar um automóvel para se deslocar para o serviço. Aí você quando sai e a próxima seis horas de vir embora, você se encontra no lugar vazio. É muito difícil, viu? No dia de hoje. Você está a um ponto de você chegar e andar mesmo na bicicleta. E a bicicleta está velha. Porque a nova estão tomando. O senhor tem visto muito nos jornais aqui locais que Bacabal tem tido muito assalto, muito moto tomada. É a furtada também? É constantemente ver, né? Inclusive meu, um rapaz, um colega meu, foi tomado esses dois dias uma CB300. O rapaz do bairro 3 dela, o Ronaldo, né? Ronaldo. E um colega meu, trabalhando junto, foi botar arma nele e tomaram a moto. Só que é o seguinte, a gente imagina não acontecer com as pessoas, mas nunca com a gente. A gente nunca espera que aconteça, mas é para dar um alerta para quem tem uma moto ter bastante cuidado. Seu Genival, quem tem informações aí, quem vê alguém vendendo uma motocicleta com as características do senhor aí, como é que faz para entrar em contato com você? O meu número de celular é 82567878, falar com o Genival.